Como esse grupo de jogadores avalia talvez uma possível volta dele para 2023? É como você falou, acho que o Romero foi um vencedor aqui do clube, né? Eu não posso palpitar muito porque eu não sei como é o andamento dessas negociações, né? Eu tenho seus interesses e eu não sei quais são eles, mas acho que o Romero tem uma identificação, é um cara que já tem uma identificação com a torcida no título, acho que isso é uma coisa que é muito importante. Romero, você acha que o Politas poderia ter ido a mais do que foi? Além? A gente buscou muito, né? Mas você tem que fazer um balanço da temporada inteira, né? O que aconteceu dentro do clube, né? Muitas lesões, muitos jogos importantes que não tinham os jogadores que poderiam fazer alguma diferença, né? São muitas coisas que a gente tem que levar em consideração para fazer esse balanço da temporada. Mas acho que o mínimo é o que a gente entregou, né? Acho que a torcida fica feliz porque a gente sempre entregou o que eles pedem, né? Raça, vontade, respeito à camisa do Corinthians e é isso que a gente buscou fazer. Ô Marco, só para encerrar. Vamos lá. Vamos lá.